Sinta só esse calor Sol que há de bela flor As nuvens descem como um véu Caminho que trilha para o céu Menino que corre, menina que canta A água escorre na Suna Santa E com as rosas jogadas no mar Tuas joelhas pra ir a manjar Solte a voz cantador Pra nossa terra A água escorre na Suna Santa Só a voz cantador Pra nossa terra A água escorre na Suna Santa A água escorre na Suna Santa A água escorre na Suna Santa A água escorre na Suna Santa